Qual é a boa qualidade de um homem para você? O que um homem tem que ter para ele te atrair? Assim que você fala assim, puxa, esse cara eu vou me apaixonar. O que ele precisa ter? Porque eu sinto que... Hein, Rabelo? O que precisa ter? Não estou fazendo as perguntas. As pessoas estão fazendo... Façam perguntas aí para a Cristina. O que um homem tem que ter? Por exemplo, a gente está falando aqui de várias pessoas. É claro que você citou aqui nomes conhecidos, como o Edmundo e o nosso querido Dijair. Porque são os únicos que eu fui flagrada. Eu namorei bastante. Eu conto milagre, mas eu não vou contar nunca o nome dos santos. Sônia Bento aqui, olha, ela é muito namoradeira. Foi mesmo, eu curti a vida. Ela namorou artista, ela namorou artista galã. Teve galã na parada aí, teve galã na parada aí. Teve amigo teu aí, velho. Ah, é? Amigo dele, não estou sabendo. Foi o galã assim. Fala para a gente aqui. De jeito nenhum. Pô, Sônia Abrão está aqui. Sônia Abrão não pode... Sérginho, olha só. Pô, para no... Primeiro, olha só. Sônia Abrão, Sônia Abrão... É... Eu acho... Tem um galã que ela ficou com um galã aqui que vai dar inveja para a mulherada. Ih, é? É, tem um galã aqui que você ficou aqui que vai dar inveja para a mulherada. Sérgio, você sabe? Eu sei. Se você sabe, é porque todo mundo sabe. Eu queria que ela falasse, pô. Sei lá. Hein? É, teve alguns, bicho. Ela não é fleca, não. Não é. Ah, fala dois, fala dois. Não, de jeito nenhum. Você sabe por quê? Você tem vergonha. De jeito nenhum. Então... Porque eu acho assim... Pedro de Lara. Você ficou com Pedro de Lara? Não. Pô. Porque eu acho... Eu acho que... Não sei. Eu sei porque parece que não, mas eu sempre tive minha vida particular reservada. Se eu não fui flagrada, se não flagraram, se não viram, eu não vou falar. Você está entendendo? Claro, claro. E outra coisa... Puxa vida. E tem gente que escreve até livros contando com quem ficou, né? É, é, é. Pelo amor de Deus. E outra coisa... Eu, na época, era jovem. Hoje eu tenho 52 anos. Muitos deles, talvez, estejam casados. Com certeza, pai. Então, pra que que eu vou lançar aqui? Uma coisa pra criar uma... Uma coisa solta. A gente está batendo um papo tão bacana, tão legal... Claro, claro. Pra eu abrir a boca pra causar discórdia. É, não. O Evandro de Souza está perguntando se você já namorou uma mulher, se já ficou com alguma mulher. O Evandro de Souza está perguntando. Eu estou há três anos solteira. Solteira? Estou há três anos solteira, sem ninguém. E vou te falar, até uns dois meses atrás, eu não conseguia me imaginar me relacionando de novo com um homem. É por isso que ele está perguntando isso, sabia? Que de repente... Não, não. Não, porque o tipo de homem... Você perguntou... Olha só, você fez uma pergunta, né? Qual o tipo de homem que você gosta? Que te atrai? Que te atrai, né? Perna grossa. Não. Perna fina. Pavor de homem fortão. Você é mais jogador de futebol, não tem perna grossa? Não, eu. Não, eles têm o físico definido. Não, o de bom não tinha perna grossa, o de jair tinha perna grossa. Precisa de jogadores. Mas é diferente de um cara que vive na academia chorando no espelho, no curto. Não, eu estou de perna grossa. O que eu gosto no homem é atitude, é saber chegar. É saber chegar. É ter caráter. É ter objetivos na vida. Você acabou de falar que você namorou com uma moça que ela usava droga. E você estava apaixonada por ela. Ela estava viciada. Eu me apaixonei por ela, mas foi assim, o curto tempo... E como é que você vai criar uma relação até de casamento com uma pessoa que não tem objetivos? Então, eu gosto de homens que sabem aonde quer chegar. Homens que até me dizem não. Sabe por quê? Porque eles não focam no prazer imediato. O homem que foca no prazer imediato, ele é fraco. Viu, Rabelo? Você é fraco. Eu? Não, você está falando de mim. O homem que foca no prazer imediato, ele é fraco. O Rabelo pensa muito em sexo. O Rabelo pensa muito em sexo. O Sérgio... Só em sexo. Você não... Rabelo, você não casou. Ele é um cara de pau para a gente. Você não casou. Você não tem filho. Você não dá valor a seu relacionamento. Ela te conhece, né? Que bom. Você conhece ele. Que bom, que bom. Sérgio, você está falando de sexo. A pior... Eu falo aqui a verdade, bicho. Eu gosto de... De tretar, né? A pior coisa que tem é um homem que é viciado em pornografia. Isso! Sérgio, eu vou até o banheiro agora. É a pior coisa que tem... Você vai no banheiro fazer o quê? Se masturbar? É isso? Não, é isso. Ah, entendi. Falou desse assunto, você vai correndo. É... Vai lá ver o vídeo pornô, né, filho? É a pior coisa que tem porque ele não tem... Ele não tem dopamina. Porque o prazer... Você falou desse assunto, ele... Não... Ele vai ver o vídeo pornô dele. Não, tadinha. Ah, sei, tadinha. Vai nessa, tadinha. É... Nós liberamos... Você não gosta de sexo. Eu li aqui, ó. Eu li aqui que você ficou quatro anos sem ele fazer sexo. Ficou três. Hein? Tô há três. Você tá há três anos sem fazer sexo? Tô. O que que aconteceu, Blá? Você tá... Por quê? Mas você não se defende de nada? Não. Depois que eu vivi esse relacionamento abusivo, não apareceu ainda ninguém que me despertasse vontade de relacionar. Então, nós vamos arrumar esse cara hoje aqui no programa. Eu tô muito bem sozinha. Peraí, nós vamos arrumar. Eu tô muito bem... Vamos arrumar o teu príncipe encantado. Mas aí que tá. Ah, eu até gostaria de me relacionar. Vamos arrumar aqui. Vamos arrumar hoje. Mas não é necessário. Ele não é necessário na minha vida. Como ele tem que ser? Vamos te ajudar. Eu quero... Aqui é um pra ajuda. O papagaio falando aqui é um pra ajuda. Vai achar a sua cara a metade. Não, eu quero trabalhar, Serginho. É pra trabalhar ou você quer arrumar um... Não, eu quero trabalhar. Você não quer arrumar um príncipe? Eu tenho 52 anos. Eu tenho 52 anos. Eu passei a vida quase inteira sendo mãe dos meus namorados, porque eu tinha esse comportamento que não é saudável. Eu cuidava, né? Eu cuidei de filho e eu não fui cuidada. Então, esses três anos, pra mim, serviram pra eu mergulhar mesmo no autoconhecimento. Tu tá sem sexo nenhum dos meus três anos, é isso? Sem sexo nenhum. Você sente falta? Agora é sério. Eu gosto de brincar aqui, Babá. Mas você sente falta, sim, porque você foi uma pessoa muito fogueta, né? Olha só. Como eu te falei, esses dois últimos que eu me relacionei... Voltou, filho? É, vamos lá. Ejaculação precoce? Estávamos no filme pornô. Ejaculação precoce? Ejaculação precoce? É, é, é. Aí, tá vendo? Vai. Então, porque o cara que ele é muito viciado em pornografia... Ele tá querendo arrumar uma pessoa. Quando chega na hora do amor... Ele é vulgar. Ele vai querer aquilo e que ele... Homem vulgar é a coisa mais nojenta que tem. Eu também acho mesmo. Então, quando eu falo pra vocês que há de dois meses pra cá eu comecei a mudar os meus critérios, algo assim começou a tirar a desesperança, né? Foi uma novelinha turca que eu comecei a assistir no YouTube. Porque as novelas turcas não existem aquelas cenas quentes, calientes, aqueles beijos. Os atores, eles se comiam com os olhares. É a coisa mais linda do mundo. O ator, ele tá fazendo um baita de um sucesso. É o Kahneman. Viu, Sérgio? O homem é lindo de adoeir. Me diz uma coisa aqui. Aí você vê aquela figura linda. Que tem um personagem que é amoroso, é cuidador, é sedutor. É o homem que toda mulher quer. É o homem que toda mulher quer. Então, eu precisava voltar um pouquinho a esse romance. Porque eu não queria ficar amargurada. Amargurada, é verdade. Porque se eu tiver que ficar sozinha pro resto da vida, isso que eu vi já trouxe de volta a minha feminilidade, já trouxe de volta a minha vontade. É romântica, é romântica. É romântica. É romântica. É sensível. É romântica.